E salve minha galera, sejam todos muito bem vindos ao canal Azimuth, eu sou o Gandoran, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, já sabe né, seja humilde, clica aqui no botão de inscreva-se que fica aqui embaixo Galerinha, se essa é a sua primeira vez aqui também, compartilha o canal que a cada 500 inscritos nós estamos fazendo sorteio de gift card aqui no canal em live ao vivo para você, isso mesmo E hoje a gente vai mostrar aqui, já que está correndo o torneio do Krauss, o teu chip aqui né, o desafio lá valendo 150 mil de ouro Eu estou com este deck aqui que eu estou usando, eu estou conseguindo uma média de 12, 13, 14 vitórias mais ou menos aí no desafio Então eu vou puxar umas batalhas aqui para mostrar para vocês mais ou menos como que o deck funciona e vamos ver como que está, viu que eu cheguei até 13 vitórias Eu juro para vocês, quando eu estava ganhando a partida para ir para 14 vitórias, a internet deu lag e caiu tudo, babou a palhaçada toda E eu fiquei muito putaraço, dei maior rage aqui, mas está tranquilo, beleza? Então vamos puxar aqui mais uma partida aqui e eu vou mostrar como que o deck funciona É super maneiro, é super tranquilo, se você nunca tentou, nunca jogou com esse deck aqui, pode ficar tranquilo Olha só, a galera está usando muito barril de gomes, a gente já colocou o morceguinho aqui, a gente já coloca o corredor O corredor vai correr, né? Claro que é o corredor, é o país que ele serve e vai servir para... Não foi do jeito que eu queria, parece que ele colocou a princesa lá Mas ali com um exército de esqueletos, a gente poderia ter colocado... Opa, deu zika Mas deu zika porque eu joguei errado mesmo, galerinha, mas ainda dá tempo de recuperar Se a internet não ficar travando desse jeito Mas está super tranquilo ainda, não deu nada errado Está sob controle a partida ainda A torre está mirando no meio cavaleiro, os morceguinhos vão colar e provavelmente vão levar a torre Se não levar a torre, vai ficar muito perto Vamos ver o que vai dar aqui Levou a torre, pulou mais uma vez, a gente vai lá e ataca o veneno em cima da princesa O veneno vai matar a princesa, vai dar dano nas duas torres Se ele colocar outra torre, vai dar dano também E com isso a gente já deixou a torre do rei dele muito fraca O corredor deu mais uma Se eu tivesse dado mais uma, seria muito melhor, o sucesso era muito Eu geralmente, as cinco primeiras, as quatro, cinco primeiras, eu mando três coroas E depois começa a ficar um pouquinho mais difícil Mas as primeiras, geralmente, são todas três coroas Porque o nível vai subindo, né galerinha? Quem vê que mais ou menos aqui é arena 10 Até arena lendária aqui você consegue pegar nesse início Depois, ah, o cara desistiu Depois você começa a pegar lá desafiante 1, desafiante 2 E eu já ganhei com esse deck aqui, galera Eu mandei o print lá no grupo, até de mestre Então eu ganhei até de mestre com esse deck aqui É claro, utilizando o LX certinho Não dei essa vacilada que eu dei aqui no início Utilizando o LX certinho, jogando direitinho Eu consegui ganhar até de mestre lá Eu acho que era cinco mil e pouquinhos aqui Depois eu posso até passar no... Aqui no meu sprint aqui que eu mostro pra vocês E foi de três coroas, galerinha Não foi de uma só, não Vou tacar do zap Isso aí, a torre mirou ali em cima do... Do como é cavaleiro O morceguinho tá lá batendo, ele pulou Então a gente vai deixar a torre dele aqui com quase mil de sangue Quase mil de sangue 1150 de sangue E a gente ainda vai colocar o cavaleiro aqui O cavaleiro, galerinha, tem que ser sempre posicionado do lado esquerdo Porque a torre vai tacar primeiro o barril de goblins em cima do lado direito Isso também acontece aqui do outro lado Você tem que colocar do lado esquerdo da torre Então aqui a gente já vai aproveitar isso aqui Opa Aqui já vamos dar dano No cavaleiro, na torre infernal e na torre Fechamos a... Oh, desgrava Mas tá beleza, foi tranquilo Por que eu dei mais ou menos ali eu falei isso? Por que? Era... A princesa chegou a acertar A princesa não O espírito de gelo chegou a acertar as minhas... Os meus mosseguinhos Então era pra o dano ter sido muito melhor Muita gente também prefere utilizar o... Beleza, acertou O golem de gelo em vez do cavaleiro Eu ainda não fiz esse teste Mas muita gente tá falando pra eu fazer essa troca Eu não sei como particularmente como que sai, galerinha Então se vocês se sentirem legal aí Se quiserem fazer o teste Então façam o teste aí Depois me contem Coloca aqui no comentário se vocês fizeram essa troca De como saiu Se foi legal Se foi uma troca boa Vai lá Matou Beleza Aí pulou novamente lá pra cima da torre do rei Vamos colocar o dragão infernal aqui de trás Mas por que? Não tem como você começar com o goblin E nem com... Aí eu acho que isso aqui vai dar certo Se não fosse pelo espírito de gelo ali nos quebrando né Mas tá tranquilo ainda Vai matou a princesa Matou a princesa Tá tranquilo Então a nossa torre ainda tá com 455 de life Vamos colocar o meca-valeiro pra matar esse cavaleiro Ele ciclou o foguetão ali Já tacou Opa Joguei do lado errado Viu? Ah não Joguei até do lado certo pra falar a verdade Vai matar todo mundo que é sucesso Não matou todo mundo Vamos colocar aqui o veneno Que ele vai colocar a princesa Meca-valeiro pulou Já deixou a torre dele ali Com bastante mais um Três coroas Como eu havia prometido pra vocês Galerinha Então vamos jogar mais uma Ou mais duas aqui Mas essa aqui O carinha soube defender Mais ou menos legal O nosso deck Então a gente tem que Realmente tem que treinar Vamos ver aqui Desafiante 1 E o que a gente pegou aqui Foi o que? Arena 10 Arena do porco Então já estamos 2 barra 0 Vamos ver como que vai ser Essa aqui Pegamos o Angelita agora Do Eco a Família Galerinha só lembrando Se você está gostando desse deck Deixa o like aqui embaixo Compartilha com seus amigos Que o deck está muito maneiro Está muito monstro Quando você não começa Com nenhuma carta assim Nenhuma carta boa na mão A gente já está Coloca o de cara O Meca-Valeiro Infelizmente Ele colocou o Golem Do mesmo lado Isso para nós é um problema Isso para nós é um problema Beleza? Mas tem como ser revertido sim Vamos colocar aqui O Em cima Aí colocou o Maguinho lá Então Acertamos os dois Se acertamos os dois Melhor ainda Porque a gente A gente matou Apenas o Mago Com o Calma aí Apenas o Mago Com o Veneno E isso para nós É muito lucrativo A torre mirou ali Somente no Cavaleiro O nosso Dragão Infernal Ou quase Pelo menos tem três Moceguinhos matando lá Porque A ideia é o Dragão Infernal Estava colado na torre Ele iria com certeza Levar a torre Se o Dragão Infernal Colar na torre Já era Galerinha não tem para ninguém Ele realmente Ele destrói a torre Ele leva a torre embora Se colar Ele tiver com o pôr No menos um pouquinho de sangue E a pessoa não defender Então como aquela torre Já está muito Danificada Já vamos puxar Do lado esquerdo Eu não vi Eu não vi pelo menos Que ele tinha O tronco O tronco A gente não pode Tacar os Goblinzinhos Com quem tem tronco Porque Vai bater Vai atrasar O nosso corredor E ainda vai matar Todos os nossos Goblinzinhos Aqui eu estou atacando Mais a torre da direita Agora Para deixar Um enfoque maior Já vamos colocar O Dragão Infernal Aqui em cima Do Do Golem E já vamos tacar Um Zap aqui Matamos todo mundo Infelizmente Era nível Oito ali Os Os Calma aí Calma aí Deixa eu ver O que eu faço Vai pular Vai matar As duas torres Agora Beleza Então aqui A gente faz isso Vamos colocar Isso aqui Para defender Vamos colocar O Mega Cavaleiro Em cima Desse bichinho De gelo Aqui Vamos tacar Um Zap Aqui E o corredor De algum lado Por que Eu estou atacando Os dois lados Estou pressionando Os dois lados O lado Que é defender Eu estou Conseguindo o outro Para a torre do rei Ficar mirando Em apenas um local E a gente Mandar bala Três coroas Mais uma vitória Tranquilassa Vocês viram Que não foi difícil Pegamos o Angelito Agora E vamos ver Como Que arena Que ele é Temos aqui Três vitórias Só Três vitórias Foi muito Então aqui Três vitórias De três coroas Então ele é apenas Arena 9 Não apenas Arena 9 Mas Em comparação Com esse deck Aqui Do jeito que esse deck Está Ele é muito apelão Esse deck Galera Esse deck Aqui Eu acredito Que para você Jogar bem Com ele O seu corredor Tem que estar Nível 7 Seu cavaleiro Nível 9 Seu Zap Nível 9 É essencial Seu Zap Estar Nível 9 Porque ele consegue Aqui Então a gente Vai deixar A princesa Mirar em cima Do nosso cavaleiro Para a gente Poder puxar Desse lado aqui Com o corredor Aqui a gente Já vai fazer isso E já vai dar Um ótimo dano Ali Tanto na bandida Quanto Na valquíria Aqui a gente Já colocou O dragão infernal Para defender O balão Ele não deu dano E isso foi muito bom A valquíria Chegou ali Chegou ali dando Danozinho Ele tacou furo E gastou mais a furo E mais o balão Então para nós Ficou sossegado Nessa aqui Se a gente Tivesse o veneno Agora Seria essencial Mas do jeito Que está aqui O nosso dragão infernal Levou a torre Como eu havia Prometido para vocês Se ele colar Se ele colar Bem na torre Ele não consegue Segurar a torre Galera Não consegue Então vamos tacar O mega cavaleiro Em cima da bandida Os goblins Já que a bruxa Mirou No mega cavaleiro Já tacou os goblins Aqui na bruxa E vamos ver Que a gente vai puxar Do outro lado Agora Já que o nosso Puxo do lado direito Está muito forte Com o mega cavaleiro A gente já vai puxar Do outro lado Para tentar levar A outra torre logo Aproveitar que ele gastou O elixir dele Provavelmente todo Com aquela valquíria E deixou o lado Exposto dele Muito exposto O lado esquerdo dele Muito exposto E assim a gente conseguiu Destruir a torre Do lado esquerdo E ainda dar mais Algum dano Na torre do rei Então o que a gente Pode fazer A gente tem duas opções Aqui Ele tacou o golem Lá em cima A gente já pode Colocar bem avançado Nosso dragão infernal Levando em conta Que ele está sem elixir Para poder defender Assim nosso dragão Infernal Vai A gente faz isso aqui Para mudar o foco Da bruxa Para quem não sabe A bruxa Ela sempre foca Quando você Taca o zap As tropas Sempre vão focar O menor A menor tropa Ali a bruxa Estava matando Atacando Por exemplo A nossa O nosso mega cavaleiro Como eu coloquei Do lado O cavaleiro Ele é uma tropa De tamanho De tropa Menor Eu taquei o zap Automaticamente Ela muda o foco Para a menor tropa Foi isso que aconteceu ali Por isso que eu taquei o zap Na bruxa Para parar de atacar Meu mega cavaleiro Deixar meu mega cavaleiro Tranquilo em cima do golem E junto com o mega cavaleiro O dragão infernal E eu coloquei ali O cavaleiro E taquei o zap Para mudar a direção E assim a gente conseguir Matar a bruxa Matar o golem E ainda sobrar Alguma coisa Para ir Com um push Muito forte Do lado esquerdo Galera Espero que vocês tenham gostado Dessas super dicas Aqui Espero que vocês compartilhem Deixem o like E chamem os amigos também É um deck muito forte Vou deixar ele aqui novamente Que é esse deck Que ele é 3.5 Podendo ser 3.4 Se você colocar o golem de gelo No lugar do cavaleiro Mas eu prefiro o cavaleiro Porque ele além de ser um tanque Muito bom Ele ainda ataca ali Podendo ser colocado No meio de uma Por exemplo De uma gangue de goblins Até que o golem de gelo Ele vai explodir Vai congelar todo mundo Na torre e vai matar Mas só o fato dele atacar Para mim Eu acho que é muito mais viável Que o golem de gelo Beleza? Mas o golem de gelo Também ele pode ser Ele pode desviar uma peca Por exemplo Pode desviar um mega cavaleiro Lembrando porque o cavaleiro Ele fica atacando O golem de gelo Ele sempre vai correr Para cima da torre Assim dando o tempo De você recarregar Se ele se poder fazer Uma defesa mais eficaz Beleza? Então galerinha Espero que vocês tenham gostado Valeu Brigadão E até a próxima Conto com o seu like Hein galera Fui E até a próxima